A minha experiência com o treinamento online ao vivo da Crescimentum foi muito positiva. Começou com os preworks, que reuniam texto e teste, e tinham como pano de fundo uma ferramenta de uso muito amigável. Agora, o ponto alto, para mim, desse treinamento online ao vivo foi a junção da qualificação e dinâmica dos treinadores com a possibilidade de trocas entre os participantes. Trocas essas que eram feitas em salas menores, com menos participantes. E a gente discutia, levava os conceitos para a prática, bolava mini planos de ação, enfim. E um terceiro ponto, que foi conteúdo, muito atual, com a presença de uma convidada especialista na área. Então, obrigada a Crescimento por essa experiência, vocês promovendo o desenvolvimento e mexendo com os nossos modelos mentais. Modelos, inclusive, relativos à eficácia de um treinamento online ao vivo. É possível!